Eu quero amar perdidamente Amar só por amar aqui além Mas desde aqui toda a gente Amar, não amar ninguém Recordar, esquecer, indiferente Prender ou dispender, é mal, é bem Quem quiser que se pode amar alguém A vida ante a merce Amar, não amar, não amar, não amar Amar, não amar ninguém